Olá, amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. O vídeo de hoje vai ser de faxina, aquele vídeo do jeitinho que vocês gostam, né? De organização de limpeza. Fala oi, Théo! Oi, oi, oi! Théo tá aqui e vai me ajudar hoje nessa organização, né, amor? É! É! A gente tem uma motivação pra faxinar essa casa hoje, né? Chegou os tapetes da cozinha que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Então a gente vai limpar a casa e já tem tapete novo, né? É tão bom quando a gente compra alguma coisa pro nosso lar, a gente fica doida pra usar. Eu fico louquinha pra usar. Já colocar pra uso, né? Colocar pra jogo. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já clica no botão inscrever-se e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Deixa seu like que me ajuda muito, tá? Compartilha o vídeo com as amigas. Deixa seu comentário pra gente poder interagir. E bora lá pra mais um vídeo. O chão, ó, sujo aqui em cima até que não tá tanto, mas tem baguncinha. Tem que limpar aqui também, ó. Coisas pra guardar. Sala bagunçada de cada dia, né? Os meninos brincaram até que não tem tanto brinquedo não, gente, ó. Só os almofados que estavam aqui, a monta que eles tirou, então tem que organizar, limpar o chão, né? Por aqui também, ó, limpar o chão, arrumar a cama, deixar tudo bonitinho. Organizar aqui também o quarto dos meninos, ó, quem tá ali de preguicinha, pipoquinha. Acender a luz, olha lá, ó, preguiça. Organizar todinho, né? Deixa tudo bonitinho, limpinho, como a gente gosta. Aqui não tá muito bagunçado, mas tem que tirar poeira, tem que organizar tudo, né? Oi! Oi! Vou descer, peraí. Olha, catar o lixo? Bora, catar! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você mudou minha perspectiva E as vezes você veio E eu amo, eu amo É tão bom Eu tenho que ter minha vida Me faz me sentir tão lucky Me faz me sentir tão lucky É tão bom Eu tenho que ter minha vida Me faz me sentir tão lucky Me faz me sentir tão lucky Me faz me sentir tão lucky Eu tenho que ter minha vida Me faz me sentir tão lucky Feel uninvited Left your home in West LA I'm not excited So uninspired On my way to play the bay While you're alone Cause I wonder She loves me She needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me No more Why don't you love me, love me, touch me, touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, 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 touch me Tchau 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 Piso brilhando, o quarto tá limpo Tirei poeira Gente, essa misturinha super boa pra limpar vidro, pra limpar espelho, que eu limpei espelho aqui Vou colocar o tapete aqui agora, ó, o chão tá limpinho Prontinho, agora sim, quarto finalizado Organizei aqui o quarto dos meninos, agora eu vou tirar pó e limpar o chão também aqui Limpei os móveis também com ela, álcool, vinagre, detergente Tem um vídeo aqui que eu ensino certinho as medidas que eu coloquei Tem água e tem amaciante também Limpei and latte Limpei to the lesser fire Chão limpinho, quarto aconchegante, que coisa boa, né gente? Chão limpinho, quarto aconchegante, que coisa boa, né gente? Chão limpinho, tirei poeira, limpei, limpei ali a janela, tirei poeira das coisas aqui, aspirei aqui o tapete, também passei um paninho. Então tá limpinho. E fica um cheirinho tão bom, gente, porque tem amaciante, né, na misturinha, fica muito gostoso o cheirinho. Chão limpinho, quarto aconchegante, que coisa boa, né gente? E fica um cheirinho tão bom. 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 Um cheirinho tão bom de limpeza, né? Tirei a poeira aqui, gente. Tinha mais a poeira aqui em cima, que eu não tô usando muito, tô usando mais lá fora. Então, tirei poeira, né? Tirei poeira, né? Tirei poeira, né? Tirei poeira, né? Tirei poeira. Tirei poeira, né? Tirei poeira. Tirei na porta, uma passadeira ali de frente à pia. E coloquei um outro aqui, né? Nesse cantinho aqui. Mas, depois eu vou ver se eu troco, né? É bom que a gente pode trocar. Vou colocar um ali fora, onde tá esse paninho aqui. Depois a gente muda. Mas eu achei ele lindo. Olha o que vocês acharam. Combinou com a cozinha, né? Combinou com as minhas xícaras ali, gente. Depois que eu fui ver... Ai, já é uma graça. Combinou com a xiquinha, tá vendo? Tem enxifrão de bolinha. E aí, super combinou. E casa limpa, gente. Que delícia. Tudo limpinho aqui. Maravilhoso. Limpei, né? A geladeira, gente. Agora a geladeira eu limpei só com pano úmido e um pouquinho de detergente. Depois eu venho, lavo o pano e esfrego de novo. Eu não passei a misturinha aqui, né? Porque eu fico com medo de... Porque tem amaciante. Então, a geladeira não limpe aquela misturinha, tá? Nem aqui o micro-ondas. Limpei só com um pouquinho de detergente. Depois eu enxago o pano e passo de novo. Agora o restante eu limpei. Olha como que ficou, gente. O brilho dessa bancada. E o cheirinho que fica, gente. Muito bom. A sala também limpei. Tá organizada, tá? Só numa... Oi. Tá tudo bem? Tá organizada aqui. E as crianças estão aqui brincando. Tá preso, meu amor. Tá preso. Mas tá preso. É, meu filho? Tá brincando? Sim. Só faz, só faz. Olha, gente. Fizinho de tarde por aqui. Vou dar um banho na minha sambambaia. Vou pegar ali a mangueira com ele. Vou dar um banho nela, porque ela ama tomar banho assim. Olha o tanto que tá linda o meu coração de Jesus que fala, né, gente? Olha. Olha. Tá linda. Olha quem apareceu ali. Seu Pipoquinha. Oi, Pipoca. Fala oi pros meninos, Pipoca. Eu tô aqui de boa, olhando minha mãe molhar as plantinhas. Pós faxina. Fim de tarde. Mamãe doidinha pra tomar um cafezinho. Descansar. Curtir a casa limpinha. Não é, meninas? É muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado da faxina de hoje, né, gente? É cansativo, mas é muito boa a hora que termina. E o nosso lar fica limpinho, né? Fica aconchegante. É muito gostoso. Espero ter te incentivado, tá? Te motivado a cuidar aí do seu lar, com mais amor, com mais carinho, né? Levantar do sofá, vir comigo fazer essa faxina. É muito bom ver vídeo de faxina, gente. Eu gosto, imagino que vocês também. E é isso. Obrigada pela companhia, por ter assistido até o final, tá bom? Por ter chegado até o final aqui comigo. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!